Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Enoch. Nosso grupo é composto por mim, Ana Carolina, pela Ingrid, pela Raquel e pelo Lucas. E juntos vamos falar sobre o monitoramento de animais silvestres e a informática. Para iniciar o nosso tema, precisamos entender a relação homem-natureza. Essa relação é composta por uma dinâmica de apropriação, em que a utilização dos recursos naturais está diretamente ligada ao desenvolvimento de novas tecnologias que modificam o espaço em nome da evolução econômica, social e tecnológica. A exploração crescente dos recursos naturais acontece em um ritmo mais acelerado do que a capacidade de reposição dos mesmos, gerando consequentemente a degradação ambiental. Essa realidade levantou a discussão tanto sobre a racionalização de utilização dos recursos naturais quanto da proteção ambiental, de maneira a preservar a natureza da expansão constante das atividades degradantes que provém do desenvolvimento econômico e tecnológico. No Brasil, o meio ambiente é protegido por uma legislação específica e complexa, sendo uma dessas leis a Lei Federal 9.985, do ano 2000, uma grande aliada para o gerenciamento de áreas protegidas. Foi essa lei que instalou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, dividindo as unidades de conservação em grupos distintos e afirmando que, mesmo que esses espaços territoriais tenham sido criados com características e objetivos diversos, todas possuem a mesma fidelidade que é conservar a natureza. Apesar de todo o apoio institucional à criação de áreas protegidas, gerenciá-las tem sido um grande desafio aos gestores, seja pela extensão dessas áreas, pela falta de pessoas capacitadas, seja pela falta de recursos ou pela prática de atividades extrativistas ilegais. Considerando todas essas e outras dificuldades, as unidades de conservação necessitam de ferramentas e técnicas que auxiliem sua gestão e monitoramento, tais como georreferenciamento de pontos de conflito e criação de bancos de dados geográficos, com dados de levantamentos e monitoramentos que permitam análise rápida e prática sobre as unidades de conservação. Como uma possível ferramenta para auxiliar a solução dessa problemática, o geoprocessamento aparece como peça-chave, porque inclui variadas geotecnologias, tais como o sensoriamento remoto, o GPS, que é o sistema de posicionamento global, sistema de bancos de dados geográficos, topografia, entre outros. Em conjunto, elas possibilitam modelar e analisar, por meio de um sistema de computadores, as mais diversas realidades de relacionamento interespacial. O desenvolvimento da tecnologia da informação possibilitou a disponibilidade de novos métodos para processamento de informações cartográficas, tornando assim mais fácil dispor de informações físico-territoriais. No dia a dia, novas tecnologias são desenvolvidas para a coleta e para o manuseio de informações, permitindo a montagem de alimentação de bancos de dados com uma diversidade infinita de informações que auxiliam uma gestão ambiental mais integrada. Isso tudo facilitou o monitoramento de animais silvestres, uma ferramenta com a qual pesquisadores obtêm informações sobre os hábitos e movimentos de espécies animais da natureza, com mínima interferência humana, o que é muito importante. Desde o início do século XX, cientistas produzem estudos em que monitoram de maneira sistemática movimentos individuais de animais. Por muito tempo, monitorar a vida selvagem significava apenas seguir e observar um animal ou capturá-lo, colocar nele uma etiqueta e torcer para que ele fosse recapturado. Por exemplo, a anilhagem de aves. No final dos anos 50, os pesquisadores começaram a usar transmissores de rádio. Nos anos 70, começou a funcionar o sistema de satélite. E nos anos 90, o GPS. Graças a essas tecnologias, os dispositivos de rastreamento modernos são capazes de determinar exatamente onde o animal está no momento da medição. Os dados recolhidos a partir destes dispositivos podem determinar os movimentos diários do animal, o tamanho da área em que circula e quais os seus habitats naturais. A análise dessas informações permite, por exemplo, indicar novas formas de manejo das populações estudadas, determinar o impacto do desenvolvimento humano sobre elas ou ainda ajudar na compreensão se em uma área há um número suficiente de indivíduos de uma espécie que permita sua sobrevivência. As ações de demarcação podem ser feitas de maneira muito mais rápida e eficiente com a utilização de ferramentas de geoprocessamento, tais como o GPS e o sistema de informações geográficas. A delimitação de uma unidade de conservação e sua zona de amortecimento, quando existente, pode ser feita tanto em campo, com o uso de GPS, quanto vetorizando e georreferenciando imagens de satélite como subsídio à extração de alvos de informações. O resultado dessa ação pode resultar tanto em um mapa com precisão cartográfica e temática, quanto na geração de arquivos de extensões variadas, que permitem que a delimitação da unidade de conservação seja vista a partir de vários programas de domínio público, como o Google, por exemplo. As ações de fiscalização também podem se tornar mais eficientes com o uso dos sistemas de informações geográficas, uma vez que ao receber uma denúncia ou programar uma rotina de fiscalização, será possível planejar a rota de ação, assim como saber exatamente a localização da área a ser fiscalizada, sua relação com as áreas limítrofes e as ações permitidas na área. Por exemplo, no caso de uma área que já tenha todo o seu reconhecimento, ao ser recebido uma denúncia de atividade de pesca de posse da latitude e longitude, pode-se conferir, no zoneamento da área de preservação ambiental, se a ação é permitida no local onde está sendo executada e, se constatada a irregularidade, gerar o deslocamento de fiscais para o local. Com relação à elaboração dos planos de manejo, a criação de um banco de dados geográficos em sistema de informações geográficas com informações exatas sobre a localização de espécies de vegetação, áreas importantes para a fauna, áreas com risco de movimentação geotécnica ou áreas ocupadas, para com que o plano de manejo seja elaborado de maneira mais precisa e ligada com a realidade local de fato. Um banco de dados geográficos, ao ser organizado e alimentado continuamente, permite localizar espacialmente uma ocorrência ou fenômeno, permitindo respostas com exatidão, considerando a escala adotada para a análise dos dados espaciais. Também permite a ação de sobreposição de dados de atividades anteriores com atividades atuais, além de permitir a visualização de dados diversos de monitoramento em uma unidade de conservação. Boa tarde, meu nome é Lucas, eu vou falar sobre o SIG, Sistema de Informação Geográfica. Entendendo o SIS. A automobilidade dos animais no ambiente natural é uma variável a mais para o entendimento do funcionamento das comunidades. Isto é, aumenta a dificuldade de manejar os ecossistemas. Muitas vezes os animais apresentam hábitos noturnos, o que praticamente impede a observação visual, ou então a locomoção pela área de estudo, pela falta de estradas, é complicada. O avanço da tecnologia espacial vem trazendo a possibilidade de rastrear e monitorar alvos móveis em qualquer parte do globo terrestre, sem a presença de um observador de fato. E isso é através do Sistema de Satélites Argos ou do Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais, o SBCDA. Esses sistemas, eles começaram a ser desenvolvidos na década de 70. São constituídos de três segmentos. Os transmissores, que ficam presos aos animais, chamados de PTTs, do inglês Platform Transmitter Terminal. Os satélites, que capitam os sinais dos transmissores e os retransmitem para a Terra. E os centros de processamento e difusão dos dados coletados. Os transmissores, eles são identificados através do ID, de um código identificador. E deve ser solicitado ao Centro Gerenciador de Sistema, ou então aos representantes nacionais, regionais, que no Brasil é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O segmento espacial do Sistema Argus é formado pelos satélites Tiro-N, da NOA, de órbita quase polar, a uma altitude nominal de 850 km. Da SBCDA, conta com os satélites SCD, de órbita equatorial, e também os satélites Sea Bears, de órbita polar. O mesmo animal, ele pode ser rastreado por dois ou um sistemas, dependendo, simultaneamente. O que possibilita uma coleta de grande número de dados, sobre a movimentação e sobre também o próprio animal. O animal rastreado via satélite, o primeiro, foi um ALCE, um Cervus Elaphus, nos Estados Unidos, no início da década de 70. E ele tinha um transmissor que pesava cerca de 11 quilos. Hoje em dia, os menores pesam até cerca de 10 gramas e podem durar algumas dezenas de dias. Ao passo que os maiores transmissores pesam de 1 a 3 quilos, podendo durar de 1 a 3 anos. E tem também os companheiros solares, que eles podem pesar entre dezenas e centenas de gramas e podem durar alguns meses ou até mesmo 5 anos. Com esses transmissores, uma variada gama de animais vem sendo monitorada, como animais de todos os tipos, aves terrestres, aves marinhas, aves aquáticas, como os pinguins, mamíferos terrestres, mamíferos marinhos e peixes. Além da localização dos animais, também pode ter monitorado algumas funções, que são bem interessantes, como batimento cardíaco, temperatura e variáveis externas, como luminosidade. Desde que sejam acoplados sensores adequados para tais finalidades. Todos esses dados são coletados e transmitidos do animal para o pesquisador quase em tempo real, através de internet ou via fax. Os dados recebidos são sobrepostos a mapas de cobertura vegetal ou de habitat impotencial, para estudo sobre o deslocamento ou sobre a área de vida dos animais. Outra importante utilização do sistema de rastreamento e monitoramento via satélite é a fiscalização das embarcações de pesca no mar. É bastante importante no caso do manejo de estoques pesqueiros. Vem sendo utilizado em vários países, para averiguar se os barcos estão pescando realmente em áreas permitidas ou proibidas. e tem sido implementado no Brasil. Imagens de satélite, fotografias aéreas, mapas temáticos podem ser utilizadas em conjunto para mapear o habitat impotencial de uma determinada espécie, seja ela atual ou extinta. Através das informações de cobertura vegetal, hidrografia, tipos de solo, dentre outras de natureza espacial. Esses trabalhos, eles sempre envolvem o uso de modelos, sejam modelos conceituais ou modelos computacionais. A exatidão dos resultados, ela depende fundamentalmente do conhecimento sobre a espécie, do grau de especificidade da espécie em relação aos parâmetros ambientais e do tipo e qualidade das informações de entrada no processo. Quando se trabalha com modelagem de distribuição de habitat impotencial, ou mesmo de distribuição espacial de espécies, deve estar sempre atento aos efeitos de escala nos processos de ocupação do habitat pelos animais, tanto temporal como espacial. Nessa questão, as imagens de satélite devem ser escolhidas considerando um espaço de tempo e uma ou mais escalas espaciais, isto é, usar imagens de diferentes resoluções espaciais. Existem três tipos de sistema de rastreamento utilizados hoje em dia, que é o de rádio, o de satélite ou o de GPS. Rastreamento por rádio é o mais comum e o menos caro. Está em uso desde os anos 50 e permite monitorar espécies de todos os tipos, desde pequenas aves até grandes mamíferos. O acampoimento por rádio envolve dois dispositivos. O primeiro é o transmissor, que é ligado ao animal. Ele armazena informações e envia sobre forma de um sinal de alta frequência. Este transmissor é usado para localização. Em geral, é acoplado a uma coleira com bateria, chamado de rádio colar, e é colocado em volta do tornozelo, do pescoço, da asa, da carapaça ou da barbatana dorsal, dependendo de cada animal. Do outro lado, está o receptor, que ele capta o sinal de alta frequência, como um rádio caseiro que sintoniza uma estação. O processo de coleta e transmissão de dados à distância é chamado de telemetria. O pesquisador usa um receptor e antenas direcionadas para captar o sinal. Para detectar o rádio colar, seu equipamento deve estar a alguns poucos quilômetros do animal. O rastreamento pode ser feito a pé, de carro ou de avião ou helicóptero. Outra alternativa também muito boa é utilizar um conjunto de receptores estacionários arranjados por toda a área de estudo, para facilitar. E então, rastreamento por GPS. Essa é a mais nova tecnologia utilizada para monitorar a vida selvagem. Nessa modalidade, o rádio colar não é um transmissor, e sim um receptor de áudio. O dispositivo ele grava e ele armazena os dados da localização, que são enviados por satélite em intervalos de tempo pré-determinados. Os dados podem ser recuperados do próprio dispositivo ou transmitidos via sinal de alta frequência. Há um pesquisador conectado à internet por um computador. O GPS permite ao pesquisador obter dados sobre a localização de animais em qualquer condição climática com frequência de minutos a semanas com raio de precisão de 5 metros. Embora seja o método mais preciso, ele não tem uma longevidade muito boa, que é de um ano, e ele é o mais caro dos três. A criação de fauna silvestre atualmente é gerenciada pelos órgãos estaduais do meio ambiente, por meio do sistema informatizado do IBAMA disponível em rede, ou SISFAUM. A exceção é o estado de São Paulo que utiliza um sistema próprio. Agora, por que é necessário o controle? Esse controle é importante para evitar que os animais oriundos do tráfico sejam comercializados como animais regularizados, ou seja, nascidos em cativeiro. O SISFAUM é um sistema informatizado desenvolvido pelo IBAMA com o objetivo de gerenciar e controlar empreendimentos utilizadores da fauna silvestre, tais como criadores comerciais, criadores científicos, criadores conservacionistas, zoológicos, comerciantes de revenda de fauna silvestre, entre outras categorias. Atualmente, a gente encontra duas versões desse sistema para executar tarefas distintas. Que é o SISFAUM 1.0, com o objetivo de gerenciar o processo autorizativo dos empreendimentos de fauna, ou seja, autorização de manejo. E o SISFAUM 1.2, que é o recadastramento, com o objetivo de gerenciar o plantel de espécies silvestres dos empreendimentos, bem como controlar as transferências dessas espécies. O projeto SISFAUM 1.0 foi iniciado em fevereiro de 2008, visando atender ao lançamento da Política de Gestão de Fauna CINIMA, que é o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Em razão de alguns contratempos na execução do sistema, foi lançado apenas um módulo de cadastro e de emissão de autorização. E apesar de apresentar diversas falhas, o SISFAUM 1.0 teve um grande avanço na gestão de fauna em cativeiro, pois ele permitiu a unificação do fluxo autorizativo de várias categorias de empreendimentos, a unificação de procedimentos e a gestão nacional do processo autorizativo. Já o projeto SISFAUM 1.2 surgiu a partir da identificação da necessidade urgente de um sistema de gestão de plantel dos empreendimentos, que não existia na sua versão anterior. Assim, em 2014, no mês de agosto, teve o início do projeto SISFAUMA Emergencial, que resultou no lançamento do SISFAUMA 1.2 e na publicação de instrução normativa de número 14, que em outubro de 2014 visava ao recadastramento dos empreendimentos autorizados de fauna. O SISFAUMA 1.2 é o primeiro sistema nacional a acompanhar a transferência de espécies silvestres e a mostrar o plantel de forma instantânea de cada empreendimento. E para casos determinados, o sistema emite autorização de transporte, que é o AT, sem a necessidade de análise, desonerando o órgão ambiental. Além disso, o sistema também possibilita a declaração de eventos de óbito, fugas, furtos, os nascimentos online, declarar os principais eventos de transferência e venda, gerar dados estatísticos a partir de bancos de dados, além de facilitar os trabalhos também de vistoria e fiscalização. Na ocasião do recadastramento da SISFAUMA 1.2, o governo estadual de São Paulo resolveu que os criadores do estado não deveriam entrar no sistema, pois a gestão de categorias seria realizada em um sistema próprio, que é o GFAO, o Sistema Integrado de Gestão de Fauna Silvestre. O GFAO foi lançado também em 2014 e viabilizou o gerenciamento integrado de todas as atividades que utilizavam a fauna silvestre no estado de São Paulo. Apesar de um sistema independente, a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo se comprometeu a realizar uma integração com o SISFAUMA 1.2, repassando todos os dados do GFAO via web service. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Noque. Eu sou Raquel e venho falar sobre o Sistema de Informação em Saúde Silvestre, CIGEL, que é o sistema desenvolvido pela Fiocruz. As relações que unem a biodiversidade à saúde, elas são muito complexas porque elas estão dispersas no tempo e no espaço e são dependentes de inúmeras forças. Não se trata somente de identificar espécies e sua distribuição geográfica. No contexto da emergência de zoonoses, estão incluídas diversas espécies de patógenos, vetores e hospedeiros que vão modular, evolutivamente entre si, dinâmicas e composição populacional que reagem às mudanças ambientais. Então, pensando em todos esses fatores que foram alencados, em 2009 foi criada a plataforma institucional Biodiversidade e Saúde na Fiocruz, apoiada por um fundo global do meio ambiente, por um projeto do Ministério do Meio Ambiente que tinha que transversalizar o processo da conservação da biodiversidade e que, na saúde, deveria ser feita uma coisa nova. E o novo significava pensar na emergência das zoonoses. Então, a plataforma hoje é o Centro de Informação e Saúde Silvestre, que é o site onde se tem as redes participativas, boletins, onde se tem informações de divulgação numa linguagem fácil e o núcleo, a coluna central dessa plataforma, que é o CIGEL, que é o Sistema de Informação e Saúde Silvestre. O CIGEL nasce da crença de que qualquer pessoa pode ajudar ao ver um animal morto, vivo ou doente, onde se possa ter um registro de ocorrências do Brasil inteiro e que isso possa ajudar a gerar modelos computacionais para se entender como ocorrem essas doenças e, a partir disso, as políticas públicas podem ser formuladas. porque, hoje, o que é que acontece? As pessoas têm que morrer primeiro. Infelizmente, é assim. Se ninguém adoecer e morrer, a gente nunca sabe o que está acontecendo, como é o caso do coronavírus. E essa informação, ela depende da sociedade. É a sociedade quem vai dizer para a saúde que alguém morreu de febre amarela, que alguém está com raiva, que alguém está com dengue. E essa informação, ela tem que chegar no município. E o município tem que deslocar um grupo para ir até lá, coletar esse animal, buscar uma amostra biológica. Essa amostra biológica tem que chegar no laboratório. Esse laboratório tem que ter a capacidade de fazer um diagnóstico. Mas se a amostra já chegar decomposta, por exemplo, não adianta nada. E sem tudo isso, não se consegue fazer previsão de doença nenhuma. E ainda existem mais desafios, além desses, que eu citei. Como, por exemplo, na obtenção de dados e na obtenção da informação, onde se tem uma ficha de papel em que as pessoas preenchem a mão, e se, por exemplo, estiver no campo, se molhar, se a letra for ruim, enfim, não tem georreferenciamento. É um super problema, né? As informações de saúde não são georreferenciadas. São todas colocadas dentro de uma pasta no município, o que dificulta muito se pensar quais são os fatores que levam à ocorrência daquelas doenças naquele município. E assim foi desenvolvido o CIGEL, com o objetivo de monitorar animais silvestres e as zoonoses que circulam entre eles. Pensando, né, que monitoramento é uma coisa e pesquisa é outra, mas os dois, eles podem se imbricar ou se unir. Então, aqui é um pouco do resumo. Qualquer pessoa, num celular, num computador, num desktop, as pessoas geram informação. Essa informação passa por alguns critérios automáticos que são definidos, que geram alertas. Esses alertas, eles motivam o pessoal da saúde que vai no campo buscar os animais, fazer a coleta de modo que se possa ter um bom diagnóstico e juntar esses dados aos dados da base de dados ambientais e ecológicos e gerar modelos interpretativos. Essa é a carinha do CIGEL. Baseado no conceito de ciência cidadã, é muito simples de usar, muito leve, e foi feito com uma linguagem muito simples. Ele foi testado em quatro ambientes do Brasil. Na Amazônia, na Caatinga, no Rio de Janeiro, no Parque Nacional, na Bahia, na área litorânea, justamente para que se pudesse trazer para o sistema várias melhorias a partir do uso das pessoas. Hoje, o CIGEL está na Fiocruz, em parceria com o Laboratório Nacional de Computação Científica. Nós temos essas telas, então a pessoa entra no aplicativo, pode tirar quantas fotos quiser, ele entra rápido justamente porque os animais, eles correm, eles vão embora. E você tem lá no mapa a ferramenta Fale Conosco, que também é muito importante, porque muitas vezes a pessoa chega lá um macaco que está babando e ela precisa ter o mínimo de informação para saber que ela não pode tocar naquele animal. Então, a ferramenta Fale Conosco é a única opção que ela tem para falar com um agente governamental para que ele possa dar as devidas orientações para que essa pessoa tome as ações necessárias. No aplicativo, você vai ter três conjuntos de dados. Um conjunto sobre os animais, que tipo de animal eu estou vendo, se eu tenho certeza que eu estou vendo, se ele está vivo, se ele está morto, se ele está doente, se está estranho, se está babando, se está gordo, se está magro. Por que tudo isso? Porque, por exemplo, se o animal está gordo, ou normal, mas ele está sangrando, isso dentro dos algoritmos do programa vai acender um alerta. Por quê? Porque um animal com processo de sangramento e que não emagreceu vai nos levar a um ciclo viral. porque o vírus mata mais rápido do que o tempo que o animal tem para emagrecer. O aplicativo faz o georreferenciamento direto do GPS do telefone. E mesmo sem rede, sem chip de celular, sem nada, ele vai buscar as coordenadas geográficas. Ele te dá o erro. Se o erro for grande, ele pede para a pessoa fazer de novo, para melhorar esse erro. E se, ainda assim, ele não consegue captar as coordenadas, a pessoa pode colocar o endereço ou a direção, como se fazia antigamente, perto da fazenda tal, à esquerda do riacho tal, próximo da fazenda de fulano, da fazenda de cicrano. No mapa, toda essa informação está aberta a todas as pessoas. E todos podem ver os registros do Brasil inteiro em tempo real, com a fotografia, a data e a localização. Conclusão O monitoramento de animais silvestres, através das ferramentas da informática, permite caracterizar e analisar as interações entre humanos e fauna. A partir dessas análises, pode-se aferir que os sistemas de informações geográficas fornecem ferramentas que são de grande valia para a gestão de unidades de conservação. E também, sua utilização deveria ser feita de forma mais ampla pelos gestores e órgãos federais, estaduais e municipais de meio ambiente. Essas são as nossas referências. A CIDADE NO BRASIL Obrigada a todos pela atenção. Boa tarde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.